A gente cumpriu mais uma, que não é do passe, ó, cumpriu mais 5, a gente precisa de 8 cartas Custo 13, uma custa assim, tá, vamos mais uma dessa, tentar chegar no 40, daí a gente pode mudar Até agora o jogo tem encaixado I am Ego, and this is my domain Okay Yellowjacket Yellowjacket face Eu acho que eu vou levar até a final, isso é só pra ver o que que rola, Angel, tá, hum, podia ter descido o Cosmo, Linguante Ah, eu vou levar o Bicho Tá E aí Não colhe Ok Tá Tá E logo Eu fude na última, né? Se precisar, né? Lá aqui, ó E sor Então aqui O que podia ter jogado, Devil Dinosaur Boa! X-1-40 Parece muito legal quem tem a... Como é que é a nozela? O Dr. Estranho Cadê? Aqui! A Scarlet Witch, a feiticeira Skylight Muito legal se o Ego puxa ela, tá ligado? Ela ou a Tempestade Porque tipo, ele mesmo vai se ferrar Chegamos ao 41, ok Ele pula, né? Meu outro veículo é uma formiga Tá Como é que vai a missão? Com apenas uma carta Tá Vamos mais uma dessas Porque pra vencer com uma carta Acho que o Dino é o melhor Dino ou Ronan Mas a mesma base daqui Tá Adicionada a sua mão Tá Pode Ok Vou colocar pra direita Ó, o Cosmo vai ser bom O Cosmo O Cosmo eu jogo ali, ele passa pro meio Eu jogo de novo e ele fica ali Você vai ficar com toda essa mão negativa, filho A menos que ele já viu o Killmonger, né? Porque todos são... São... Mas eu acho que é o Carnage Mas eu acho que é o Carnage É engraçado Porque ele vai ficar com a mão inteira ali também É engraçado O Cosmo veio muito certinho Deu que eu venci uma só Não deu pra chegar no... No nível 5 ainda Custo 5 Mais uma vez E eu acho que o... Meu deck de bônus fica melhor Pra essa missão Mas tá Nossa, vai ser fogo Ponte Banda Eu venho aqui pra deixar ele se autodestruindo, eu acho Ou dá pra ficar jogando sentinela ali também Ou dá pra ficar jogando sentinela ali também Rocker Raccoon Pra mim... Comprar do... Nossa, véi Vai ser difícil essa Começar a jogar tudo lá na Ponte Bamba agora É, mas ele que revela antes Olha aqui Tá Tá, me trouxe o Cable Tá Tá Não há problema Não há problema Meu amigo Não vou dar Snap por respeito Vamos agora Vamos. Opa Quase que vai mal Ah... Vamos jogar o deck bônus Não é o constante É o constante Que tem bastante 3 Se não me engano Isso Tem bastante 3 e bastante 5 a corrente que vai do seu coloquei porque ela apontou a Tesla mas ela tira e vai tirar esse daqui colocar o look eu nunca achou o que é 2 barra 1 sangue aqui e é constante e quando é constante quando é que o Dino e sem derrotas e ele comprou as variantes da visão da 1 e da pizza trocar de mão nunca é uma boa cara ia ser legal se desse dois campos mentais tipo um trocavo e outro destocavo e ele podia jogar feiticeira ali no campo mental né AVENGERS! ASSEMBLE ASSEMBLE tá os meus são constantes então eu ganhei o airpatch vou jogar tudo aqui 2 marcos Boa! Aquela carta ali era perigosíssima pra mim Vamos dobrar Eu sou o Iron Man Eu sou o Iron Man Não sei porque que ele quis se trocar velho Agora vê a gente que foi já E aí A Hela vai trazer tudo que eu descartei Não descartei nada E chinelta 6 Claro Aqui eu vou tirar menos 2 de tudo Então aqui eu ganho 6 a mais O que é que vai pra... O que é que vai pra... 4 Não vou jogar O que aqui iria pra 20 Mas diminui 4 Vou pra 16 É Pra 16 É melhor eu jogar essa daqui Agora vamo pra essa Ele evoluiu bem o marmiss dele, mas descartou quantas, uuuh é só Não, é só por causa do bônus da Ice Packer Tá, vamo mais uma que eu acho que conclui o 3 Cards aqui tem menos 2, mas eu tenho Luke Skywalker Tá Tá Ojo Se você quer jogar um mojo, então você vai preencher esse local Se você preenche esse local, é ponto pra mim Tchau 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 Não sei se eu joguei três, mas um nível três, tá. Três, tá, joguei, joguei o Punisher, as cartas assim, um simbionte, não acho interessante. Engraçado que quando você vai jogar o Homem-Formiga, ele varia, tem vezes que ele fica grandão, o Dead Man, tem vezes que ele diminui, depois fica grandão. O cara suspeita esse voto. Será que é do... Como é que é? Ah, quando ela é destruída. Ele dá mais dois de poder. É bom pra ele porque ele já levou, né, no local. Vamos jogar o Punisher aqui, depois eu corto tudo no som. Se eu jogar Tifoide ali, eu vou pra sete no próximo turn. Vou jogar Tifoide. Porque ela é constante, né. Daí eu perco uma carta, mas eu não perco a pontuação. Fikatom América. Sentinela. Tenho sete. Mas não vieram boas cartas. Aqui ele sumiu. Vou olhar aqui. Aqui eu tomo outra coisa não, eu vou perder. Se tivesse Warpath antes, seria melhor. Que daí eu tinha combinado, né? Ah, Mishka e Warpath. Agora só posso jogar Mishka e vai comprar algo Marvel. Vou fazer de novo. Spectrum, Spectrum dá mais dois não. Spectrum dá mais dois, isso aqui dá mais um. Mais dois, vem para cinco e aqui quatro. Se eu jogar aqui, vai para oito. E aqui eu ganho, mas não tenho muitas chances. Vou jogar aqui. Só se ele desistir do meio, que eu não acho que ele vai fazer. Vai para oito. Tchau. 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 Tchau.